Sofre, a tua dor resignadamente Sofre, como eu sofri por ti também Sofre, que a dor vai ensinando a gente Amar, 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 amar Se um dia querer ver no tchá-tchá-tchá Chamei, chamei, como ninguém te amou Querida, querida, em ti o menor gesto adorei Esqueci da própria vida Perfim, perfim, mandaste em tua querida Esqueci, esqueci, nas rosas, nas orquídeas, nas fioletas que eu dava Extraída, no ambiente luxuoso, em que tu sempre vivia Tu deixaste que moçasse minhas flores, meu boquê de fantasia Agora, 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 agora Adora da quente, magoas, magoas Perdoa pelo bem eu te fiz Seja feliz, sha-ra-ra Feliz, sha-ra-ra Feliz Lu Casteliana, agora Mujer Mujer, mujer, se pode estar com Deus a falar Preguntas se lhe de orar uma vez, lhe deixado de adorar E o ar, o ar, o ar, espejo de meu coração Más vezes que me visto chorar, a perfilha de teu amor Eu buscado, todo o que era que eu fui, e não te puedo achar Para que quero tus pés e tus lábios, não me querem la pesada E tu, e tu, e tu, que sabe de onde é que andarás Que sabe de aventuras tendrás Eu não posso lembrar que te amei Não, eu preciso esquecer que sofro Passa de conta que o tempo passou E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou Pra nós dois Caminhemos Talvez nos fechamos Depois Vida cumprida, estrada, alongada Parto à procura de alguém, à procura de nada Voindo, caminhando, sem saber onde chegar Quem sabe na volta, me encontre no mesmo lugar Quem sabe na volta, me encontre no mesmo lugar Sem saber onde chegar Sem saber onde chegar Sem saber onde chegar Fui Oh Oh, oh, oh Não precisa perguntar, só olhar, você vai ver Que eu sou doidinho por você Não precisa perguntar, só olhar, você vai ver Que eu sou doidinho por você Sou assumido, eu sou seu fã Apaixonado, um sonhador Sei que não sou nenhum garoto Mas tenho mais bonito amor Já não é só coisa de amigo Já não é só uma atração Por isso mesmo é que eu te digo Bota a fé e vem comigo E tá rolando uma paixão Não precisa perguntar, só olhar, você vai ver Eu sou doidinho por você Não precisa perguntar, só olhar, você vai ver Eu sou doidinho por você Oh, balanço gostei Sente só Eu gosto quando você vem Eu gosto quando você vem Eu sofro quando você vai Olhar, olhar, você vai ver Olhar igual ao seu não tem Eu sou doidinho por você Não precisa perguntar, só olhar, você vai ver Eu sou doidinho por você Me pediram o Roberto Miranda O rosto tão bonito O rosto tão bonito se perdeu A indiferença É pena que esse amor não teve consciência Os sonhos que sonhamos em segredo Vá com Deus Seu amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim, amor Amor meu Seu destino está traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Seu destino está traçado E minha alma Ao deitar Nos braços de nós dois Pra ser um só Você nada entendia Que tudo te esperava Nas horas mais sublimes Seu destino está traçado Vá com Deus E tente sorrir por mim, amor Amor meu Amor meu Seu destino está traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Está chegando, meu amigo, Zezé? Já comigo, mais sucesso pra vocês! Amigos para sempre Bom, e os amigos para sempre também Os nossos amigos que aqui estão Nós temos que agradecer muito a Deus A Jesus e a Nossa Senhora das Graças Que é a nossa padroeira, né? Agora várias caravanas estão presentes Muitas caravanas Da redondeza toda Vieram, graças a Deus Porque aonde o Serginho Toledo vai Ele leva o público, né? Então nós temos que agradecer a ele Por essa casa cheia Com várias rainhas também Com certeza A homenagem que nós prestamos Às nossas rainhas E as pessoas que conduzco Colaboraram desde a fundação desse prédio Porque aqui foi a Olga Janete Que começou E nós temos continuidade Trabalhamos muito O seu domingo nos ajudou muito O seu Maurilinho Que está no andar de cima Nossa, como nos ajudou A Terezinha Eu não posso enumerar todas as pessoas Porque são muitas Mas nós trabalhamos muito aqui E graças a Deus Estamos agora recebendo O que nós estamos recebendo? As bênçãos de ter uma casa cheia Agora é muito importante a gente registrar Que além de casa cheia Um ambiente realmente familiar Muito bom As pessoas que aqui vêm Sabem que é a nossa casa de respeito E nós somos uma família E recebemos as outras famílias Então nós somos todos uma família só Queremos muito agradecer a vocês Do Canal 3 Por estarem sempre aqui conosco Que se não fossem vocês Ninguém ia saber E por fora Quem somos nós? Mas você, o Alex, o Canal 3 Muito obrigada E para as pessoas virem Como isso aqui é gostoso Que eles venham participar conosco Nos outros dias Que não tem festão Porque nós estamos comemorando 15 anos Somos jovens Bom, Iracema É de emocionar Porque a gente sabe da sua dedicação Desses diretores E a gente vê uma casa cheia Uma comemoração do aniversário como esse Não tem palavras para agradecer Só dizer muito obrigada, meu Deus Muito obrigada a todos Uma boa noite Obrigada Ok, foi a presidente da terceira idade Amigos para sempre Iracema Piccoli Capteville Serginho Toleribando Vamos nós Ô meu pai Só alegria Só você não vê Só você não vê Finge que não sabe Eu estou sofrendo Por causa de você Só no que não vê Luzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto, tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer em mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Na guitarra, Rodrigão Eu te quero tanto, tanto, tanto Tanto que nem sei dizer Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Você é luz Terra, estrela e luar Manhã de som Meu iaia, meu iô 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 Você é simples E nunca, meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Você é luz Usa luz É灰 dela e luar E luar Amanhã de som Meu iaia, meu iô 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 Você sim E nunca, eu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carne, me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de céu Oi, 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 oi E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo e eu sou paixão Você é luz, 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 luz Você é luz, é rai, estrela e luar, 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 luar Manhã e sol Meu iá, iá, meu ió, ó Você se ensina e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Mais! Tá no nosso CD Muita gente gosta do milionário Os Incríveis E nós também gravamos o milionário Eu deixo vocês Com o nosso maestro Teotô nos teclados O Evandro na sanfona Rodrigão chega mais com a guitarra Atendendo a vários pedidos, é o som do milionário Ainda não se pode fazer o milionário O que você quer dizer? Ita você quer dizer? Ainda não se pode fazer o milionário O que você quer dizer? O que você quer dizer? É o que você quer dizer? Amém. 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 moça que tem aqui hoje, inclusive eu. Verdade, verdade. Ô meu pai, só que nós somos mentirosos, mas é verdade. Mas não tem problema não, é uma mentirinha agradável. Agora, Sérgio Nitorledo e Banda, coroação da rainha, homenagem às rainhas que já passaram por aqui. Flores, claro, foi muito bonito. Pena que a gente não tinha todas aqui, mas a gente fica feliz de ter só passado gente boa por aqui pela nossa terceira idade. A gente fica muito feliz. E lembrando que todos os sábados tem baile aqui na terceira idade. Tem, olha, quero lembrar que dia 4 nós vamos ter a 4ª Nobre. Vai ser com o Luciano Araújo. Mas na véspera do Dia dos Namorados, dia 11, que é véspera do primeiro jogo do Brasil, vai ter Rafael e Tatiane. Bom, então quero convidar todos os namorados para vir participar, para vir passar a noite do Dia dos Namorados com a gente aqui. Dia 11 de julho. Dia 11, numa quarta-feira. Depois do dia 4, nós vamos fazer quarta-nobre seguida, dia 4 e dia 11. Tá certo. Parabéns. E a gente está feliz mais uma vez de estar registrando aqui, casa cheia. Agradecer a todos que compareceram, você, né Jorge? Ao Alex, que está sempre nos prestigiando aqui. A gente fica muito feliz. São merecedores. São. Obrigado. 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 O maior câmera-me do Rio de Janeiro. Meu amigo Jorge. E o Sondagaita. Vem! Essa bolada do Petrópolis é demais. Nossa, o maestro. Dos teclados. É o tico-tico no voar. É meu amigo Tio Ottono. O bigode. O bigode. O bigode. Música É o Chico, Chico do Bulbaça Música 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 Carboni demais Música Música Balança, canta cá Música Três dias só alegria Música 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 Música